Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser para tirar uma dúvida do projeto que eu mandei para o clube da aquarela. O que é o clube da aquarela? Eu expliquei em um vídeo uns meses atrás, de quando inaugurou o clube, que é um projeto que eu inventei para fazer com que todo mundo que já pinta aquarela ou está começando, treine todos os meses, treine comigo. Porque até eu que trabalho com aquarela, eu não treino o tanto que eu gostaria, tem várias coisas que eu queria estudar mais, eu não faço. Então o clube é um incentivo tanto para mim quanto para vocês para a gente experimentar técnicas diferentes todo mês. Então, esse mês que passou, o mês de março, teve um projeto que foi esse aqui. Ele é um projeto que visa ensinar e treinar a técnica de como criar cores de pele na aquarela. Então eu ensino a partir de mistura de cores como criar pele asiática, branca, parda, índia e negra. E como fazer outras. Também eu ensino tipos diferentes de finalização, algumas dicas básicas de como fazer desenho de personagem. Então, cada mês é um vídeo diferente que dura mais ou menos uma hora e é meio que você vendo eu fazendo uma pintura do começo ao fim e eu vou explicando a técnica para poder realizar esse tipo de pintura. Tentando explicar melhor as coisas aqui. Então, esse último projeto foi esse e aí apareceram algumas dúvidas. Bom, uma dúvida específica. Eu vou ler essa dúvida. Quem viu foi a Cassiana Herzer. Não sei se falaram sobre ela. Mas tá, vou ler aqui a dúvida. Ela falou... Ela falou... Acabou ficando claro. Como resolver? Beijos e aguardando o próximo projeto. Próximo projeto sai dia 15... É sempre dia 15. 15 de abril. Então, dá para se inscrever. Se se inscrever agora, consegue assistir o projeto de março. E aí ele vai ficar no site até dia 14 de abril. Aí dia 15 vem o novo projeto. Que o tema já foi votado no meu Instagram. Que vai ser luzes. Tipo, luzes na aquarela. Tanto luzes que a gente faz depois que termina a aquarela e aplica com tintas brancas. Ou luzes que são aquelas partes que a gente deixa sem pintar na aquarela. Que é a parte que eu acho muito interessante. E até eu quero dar uma estudada melhor. Então, é bem legal que eu vou fazer um projeto sobre isso. Então, essa dúvida dela é bem comum. Porque a gente... Principalmente com aquarela de pastilha. Que é aquela aquarela seca. E a gente tem que... Sempre para poder pegar essa tinta, a gente tem que molhar o pincel. Então, se para pegar a cor a gente tem que molhar o pincel. E para misturar a gente tem que molhar. Meio que a tinta vai ficando muito aguada. E realmente é difícil conseguir uma cor mais forte. Então, eu vou fazer um vídeo... Aliás, eu já estou fazendo um vídeo, mas eu vou mostrar no papel como a gente pode resolver isso melhor. No próximo take. Então, para mostrar esse exercício, eu vou usar a aquarela da Coachman, da Whistory Newton. Que foi o que a Cassiana falou que ela estava usando. Então, assim eu consigo chegar o mais próximo possível do problema. Esse estojinho aqui, inclusive, eu tenho ele desde que eu era criança. Então, eu acho a qualidade da tinta muito boa. Ele tem só o problema que eu já falei em outros vídeos. Que é muito seca essa pastilha aqui. Mais que outras que eu já usei. E isso às vezes é meio chato. Vocês vão ver agora. Para poder pegar e misturar a tinta. Então, eu estou usando esse caderninho aqui. Que ele é um caderninho da Minholito pequenininho. Que ele tem uma folha boa para fazer uns testes de aquarela. Então, a água, o paninho. Esse pincel aqui da Keramik tamanho 6. E um godê. Os materiais eu sempre deixo na descrição. Que vocês podem olhar em todos os vídeos. Então, assim. O exercício esse do Projeto 2 do Clube da Aquarela. De peles. Eu mostrava como fazer vários tipos de pele. E a dúvida ficou na pele negra. Que é que você precisa das cores um pouco mais fortes. E com menos água. Então, como fazer isso numa mistura? Peraí. Vamos ajeitar aqui melhor. Tem duas formas que dá para fazer. A primeira delas. Que é a que eu fui mostrando. Principalmente na olhinha. É fazer a mistura desde o começo. Desde o carmim com ocre e com azul. Para chegar no marrom. Então, se a gente fosse fazer essa mistura. Eu estou molhando aqui o meu pincel. Mas vê que eu molho ele. E já enxugo ele um pouquinho aqui. Aí eu pego. Eu tento. Eu sempre faço em formatos. Eu pego meio assim. Eu não fico fazendo um movimento muito brusco. É como se eu estivesse penteando. Penteando a tinta. Penteia, penteia, penteia. Em formas circulares assim. Tento pegar o máximo que eu conseguir. E venho aqui para o godê. Ela está bem sequinha essa tinta. E bem concentrada. Aí eu pego um pouquinho de água só. Venho aqui de novo. Coloco mais aqui. Um pouquinho só. Está vendo que eu pego só metade do pincel. Pego mais tinta aqui. Então, essa tinta está bem concentrada. Ela não seria um problema. Não ficou aguada. E dá para usar. Eu até vou fazer, por exemplo, um teste aqui. Ela está bem concentrada. Aí agora eu vou pegar o ocre. Eu poderia limpar totalmente o pincel e tal. Mas às vezes eu gosto de só pegar a pontinha. E já pegar direto aqui. Apesar de que eu manchei muito. Não, eu vou limpar. Eu vou limpar sim. Tá, estou limpando aqui o pincel. Eu vou secar ele um pouco. E aí eu vou pegar aqui de novo. Vê que eu sequei ele um pouco. Porque o importante é o pincel estar úmido. E não encharcado. Porque aí toda vez que você for pegar tinta. Vai vir toda aquela água. Ó, então aqui, ó. Ficou bem concentrado, ó. Tá vendo? Vou até colocar aqui, ó. Já cheguei no marrom interessante. Só que eu quero um marrom mais escuro. E menos alaranjado, né? Então, eu posso de novo limpar aqui o pincel. Vamos limpar o pincel, né? Não vamos ficar sujando as tintas. Às vezes eu invento de ficar sujando. Depois tem que ficar limpando elas. Mas tá, vamos fazer bonitinho. De novo, ó. Tá vendo? Eu não tô deixando o pincel encharcado. Aí eu pego o azul. Um pouco aqui. E misturo. Ó, eu cheguei nesse tom de marrom aqui. Vê, ó. Já é um tom que tá muito bom pra fazer pele negra. Porque usar mais escuro que isso sempre dificulta cada vez mais, né? Pra poder preencher uma área maior ou fazer outras coisas. Mas daria pra fazer esse tom, fazer ele de novo. E depois, quando secar, passar por cima pra fazer duas camadas. Ou deixar ele assim, puro. Então, o grande problema é esse. Normalmente, quando vocês deixam as coisas muito aguadas, é porque não estão calculando o quanto de água tem dentro do pincel. É, dentro. No pincel, né? Então, não adianta vocês pegarem o pincel encharcado. Tá vendo que ele tá pingando? E aí vocês pegam o tinta. Aí vai ficar muito. Vocês têm que deixar o pincel úmido. Úmido. Não encharcado. Pra poder pegar tinta. Então, quando vocês sentem que... Nossa, ele não tá mais conseguindo puxar tinta. É porque ele tá muito seco. Aí vocês... Outra vez. Peguem aqui metade do pincel. Escorre aqui. Ou então, dá uma batidinha no tecido. Eu prefiro que vocês usem tecido. Porque aí não fica gastando... É com papel toalha. Sei lá, que outros artistas usam. Eu não sou a favor disso, não. Essa toalhinha aqui, eu comprei por um real. Nessas lojinhas de coisas. De muitas coisas. Então, aqui... Outra forma de você fazer, pra não ter que ter tanta mistura. É usar diretamente o marrom. Eu tenho dois aqui, porque tinha acabado uma tinta minha. Aí eu tinha um tubo de bisnaga. E aí eu preenchi esses dois buracos. Porque, sei lá... Eu não lembro quando eu fiz isso. Faz muito tempo. Mas então, vou pegar esse marrom aqui, que também tá seco. Inclusive, essa tinta aqui tá mais seca do que as outras cores. E aí eu vou colocar aqui, ó. Quando eu sinto que a tinta tá muito seca, não tem tanto problema você deixar o pincel um pouco mais molhado. É meio que... A aquarela é uma coisa que, com o tempo, você vai tendo noção de quanto de água você precisa no seu pincel. Pra cada situação. Mas isso é só treinando. Então, ó. Esse marrom aqui, ele já é... Já é um marrom, né? Escuro. Ó. E já dá pra usar ele direto. Eu normalmente acho ele muito amareladinho. Então, eu gosto de... Ó, vou limpar aqui o pincel um pouco. Colocar um pouco desse rosa aqui. Eu acho que ele fica... Um pouco melhorzinho. Um marrom mais bonito. Aqui eu acabei colocando um pouco de água a mais e ficou assim. Então, você tem essas opções. Ou usa diretamente o marrom e aí coloca um pouco de carminho ou amarelo. Ou o que você achar que tá precisando mais. Ah, ele tá precisando ficar mais cinza. Ou mais escuro. Você coloca azul. Ah, ele tá precisando ficar mais avermelhadinho. Coloca rosa. Ou mais amarelado. Coloca ocre. Que são as cores que se aproximam mais da pele. Se não, você pode usar ele puro também, que nem tá aqui. Ou ele mais aguado, né? No caso aqui, ele aguado, ele fica assim. Viu como ele é meio amareladinho? Ele é um marrom meio amarelado. Não gosto tanto. Gisele puro. Então, é isso. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. E nos vemos no próximo... Aliás, não. Eu vou ter outra parte desse vídeo. Então, tá. É isso aí, gente. Espero que eu tenha resolvido a dúvida de vocês. E mandem sempre quando... Bom, quem é do clube, né? Eu sempre digo pra escrever nos comentários as dúvidas que tiverem. Que eu posso fazer um vídeo... Inclusive, acumular dúvidas e fazer um vídeo só com... Né? Resolvendo vários. E eu queria aproveitar esse finalzinho de vídeo pra falar do projeto anterior. O de fevereiro. Que foi o primeiro do clube. Que é esse aqui. Que a gente viu a técnica de fita, né? Pra poder fazer esse retângulo e não manchar. Técnica de pinceladas. Mais, assim, né? Expressivas ou aleatórias. E mistura de cor. E finalização, né? Com caneta também. Então, daí eu fiquei bem feliz que muita gente já participou. E vocês ficaram me enviando os projetos. Então, pra que todo mundo veja. Eu fiz aí uma edição mostrando o projeto das pessoas que me enviaram. Ou que colocaram a hashtag Clube da Aquarela pra eu poder ver no Instagram. Então, essas são as pinturas da galerinha do meu clube. E é isso. Eu tô bem feliz. Eu tô bem feliz com o resultado de vocês. Tô bem feliz que vocês estão praticando junto comigo. Eu sei que é difícil. E ter tempo e tal. Mas, sério. Leva uma manhã ou uma tarde pra assistir o vídeo e fazer. Ou talvez o dia inteiro. Mas peguem um sábado só do mês pra fazer. E é legal porque você se sente bem depois de ter feito alguma coisa, criado alguma coisa. E eu tô sempre aqui pra ajudar e seguir em frente e melhorar na aquarela cada vez mais, né? Então é isso. Até a próxima semana. Beijo!